Fala pessoal, beleza? Alexandre, canal Motostrada, passando só para deixar um recadinho bem rápido aí dos próximos eventos para o final de semana já. Esses eventos não podia deixar passar em branco, são três eventos muito interessantes. Um, que já é bem tradicional, bem antigo e está voltando agora, acho que o último tinha sido em 2019, que é o Encontro Internacional de Motociclistas de Paranaguá, que era o antigo Paranaguá Motos. Faz muito tempo que eu não vou até lá. Lá é um evento aberto, ali no centro da cidade, na Praça Central, próximo à Rodoviária. As últimas vezes que eu fui nesse evento, ele era organizado pelo Robalos Rebeldes, que o evento sempre foi muito bom, no perfil zoeira estou fora. Depois a cidade acabou assumindo e desde então eu não voltei. Agora parece que tem um motoclube que também está ajudando lá a organizar, então a gente não sabe se o evento é legal ou não, mas é um mega evento, de custo bem acessível e não tão longe. Pertinho para nós que estamos aqui em Curitiba, normalmente é um evento bastante grande e com muitos atrativos. Vou deixar o folder aí para vocês. Outro evento, pessoal, só que esse é um mega evento, que já começa na quarta-feira, juntamente com o Quarta Fire, que é aquele rolê das Harley Davidson aqui dentro da cidade, e depois eles terminam num ponto ali, num barzinho, para confraternização. Depois vai ter na sexta-feira, na pista de arrancada lá, acho que de Campo Magro, vai ter o Tramps Arrancada, vai ser um evento o dia todo. E o sábado, que é o ponto forte, que vai ser o CWB Motor Fest, ou Motor Fest CWB, que vai estar sendo organizado pela concessionária Harley Davidson, The One, em conjunto com a Triumph e com a Ryan Field, até onde eu vi. E todos vão lá para o Bosque São Cristóvão, onde vai ter vários atrativos, várias gincanas, customizadores, expositores diversos. Só que é um evento um pouquinho mais caro, você tem que investir um pouco mais. Tem entrada para quem quiser participar na sexta, vou deixar o vídeo aí da divulgação. E também tem o custo de entrada para o sábado, lá no Parque São Cristóvão. Para quem já está acostumado nos eventos de lá, não foge muito disso. O terceiro evento é para quem curte um evento mais raiz, assim. É mais para a pegada de motoclube. Ele vai estar sendo realizado lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Vai ser o aniversário do motoclube Norte da Ilha. Cara, é um evento bem bacana, assim, bem simples no geral, mas que a receptividade dos membros é o diferencial. Eles te recebem super bem, te tratam com o maior carinho. Um evento bem tranquilo, bem raiz, zoeira, tô fora mesmo. Fica uma dica super interessante para vocês. Vou deixar o folder e a divulgação aí também desse evento. Então, se puder, deixa para mim nos comentários em qual desses três você vai. Paranaguá, Bosque São Cristóvão ou Norte da Ilha. Se tiver mais algum que eu não citei, tem vários também mais longe aqui da gente, claro, acontecendo, né? Mas se tiver algum que você está indo, deixa para mim nos comentários, beleza? Eu ainda estou amadurecendo a minha ideia. Vamos ver o que eu vou fazer. Para outra semana, turma, eu vou trazer uma super dica de evento para vocês, top mesmo. Então, se não quiser perder essas informações, se inscreve no canal e deixa o like para ser notificado. Um abraço. Um abraço. Em 2023, a HD Fashion em comemoração aos 120 anos da Harley Davidson foi épico. Mas agora, em 2024, iremos receber muito mais convidados. Isso mesmo, o HD Fest cresceu e com isso nasce uma nova festa aqui em Curitiba, o CWB Motorcycle Fest, uma festa para todos os motociclistas. Vai rolar muita música com 10 bandas e músicos em um único dia, gastronomia, chopp gelado, drinks, vai ter pista de motabilidade, pista de mini motos, led frames model, customizadores, road roads, bazar e muito mais, mas muito mais mesmo. Ah, e esse ano, na sexta, tem uma novidade que o piloto de arrancada, Gustavo Dutrantos, vai contar. É isso aí, Demir. No dia 2 de agosto, na sexta-feira, aqui no Hangar Racing, vamos ter a maior experiência de arrancada que Curitiba já viu. Todos os pilotos da Área 41, aqui de Curitiba, vão estar na cabeceira da pista ensinando você a arrancar. Todas as técnicas vão estar dispostas para você aqui nesse dia. Então, qualquer moto, qualquer cilindrada, qualquer piloto, pode viver essa experiência. Esperamos vocês aqui. O CWB Motorcycle Fest acontece aqui em Curitiba, com a programação começando no dia 31 de julho, com o 4ª Fire Fest e fechando a semana com a nossa grande festa no sábado, dia 3 de agosto. Então, bora se programar e garantir a presença nessa grande celebração do motociclismo? Te vejo lá. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Nós do The Nox Moto Casal estamos aqui para convidá-los para o 17º aniversário do Motocube Norte da Ilha! Gente, vocês não tem como perder. Tem várias atrações. Crabã, Farol, Código de Bar, Bairro do Cotiela e muito mais. Cadora! Dia 3 e 4 de agosto, aqui no CID, no balcão do CID, aqui nos ingleses. Do Rio Vermelho, é. Tem área para campo, tem 08 do Centro. Gente, meu Deus! Não tem gol! Não tem gol! Não tem gol! Não tem gol! E olha com quem a gente está aqui! O presidente! Primeira-dama! Bora, né, Cristiano? Bora! Bora! Bora, bora, bora! da água! Boa! E aí, rapaz, mano? Você sabia? Banda Cori, Guaribar, para convidar vocês no dia 3 de agosto. De agosto! Olha quem está aqui! Olha, rapazinho do novo ruxo, tomou banho na máquina de lavar e encolheu! Então, dia 3 de agosto, Norte da Ilha, lá no Ingleses do Rio Vermelho, no Galpão do CID. Manda código de bar pra vocês Chega lá que vai ter